O meu nome é Cardina Loureiro, tenho 20 anos e sou de espinho. Jogo ande-bol no Moldovário, em Aveiro e na Seleção Nacional. Estudo medicina dentária e interesso-me muito por uma alimentação e estalivida saudável. Espinho tem 8 km de praias, várias distinguidas com bandeira azul. O imenso mar que envolve os extensos areais é recortado por esporões que o tornam manso em zonas propícias para banhos, mas também exibe uma ondulação adequada à prática de surf ou bodyboard. Uma vez em espinho, é obrigatório o passeio ao beira-mar pela Ecovia do Litoral ou à Lagoa do Paranjo, uma zona de proteção ambiental visualmente muito atrativa nos aspectos de biodiversidade e paisagismo. O Praio dos Pescadores é o ponto de partida para uma viagem gastronómica integralmente cultural, onde o trabalho da arte-chávora, o apregoar das nossas vareiras e as tradições da pesca artesanal, estão praticados junto ao mar. A famosa Feira de Espinho representa o grande catástrofe turístico pela variedade de produtos à venda. Todas as segundas-feiras é hoje uma das maiores feiras semanais do país. Muito mais haveria de dizer que Espinho, alegre cidade cortada por largas ruas em quadrados simétricos, mas, acima de quanto posso imaginar, creio que lhe será mais aproveitoso visitar a cidade. A minha participação no Miss Queen em Portugal permite-me aliar a moda e a beleza a projetos ambientais. Neste sentido, uma missa é um exemplo a seguir. Pela sua determinação a casas sociais, garra para atingir os seus objetivos e generosidade que conquistam a confiança das demais. Uma das maiores provocações da minha cidade reside no plástico. Este é produzido com base de petróleo, que serve de matéria-prima para o fabrico dos mais variados objetos e com uma durabilidade elevada, mas também com elevados riscos ambientais, sendo os oceanos uma das potenciais vítimas deste produto. Os impactos da poluição plástica nos oceanos têm repressões em todo o mundo. Não sinto Portugal e Espinho, cheio sonhos. Na rota de saída, deste ao primeiro, vai sofrer as consequências, com sérios danos tanto para a natureza quanto para a saúde humana. Cardena Loureiro, Espinho, I'm the woman of the earth. Corações com base de petróleo. Abertura